Aí galera, continuando a Rota do Sol e descendo Ó o cara apressadinho ali, aquele que fez a cagada no outro vídeo lá Aí ó, o que eu falei pra que fazer tudo aquilo E tá aqui ó, atrás do outro caminhão agora Isso é gente que não tem bom senso, viu galera Fica empurrando, tentando jogar no meio da pista e vai, empurra O que vocês me dizem aí? Avalia essa atitude Ele vai no meio da pista tentando empurrar o outro caminhão pra poder passar Ó, e aqui tem uma placa dizendo, terceira faixa a 50 metros Mas ele não quer saber, ele quer saber de passar por cima O que vocês dizem desse tipo de motorista? Ó, ele nem espera a terceira faixa chegar Se enfia mesmo Isso aí é pressa, isso aí é ninja, é motorista É o que? O que vocês dizem disso aí, gente? Sem comentários, né? Infelizmente, tem muita gente assim Que vão deixando as vidas nas estradas Não tem respeito com si mesmo Perde o medo Aquele tipo de atitude que ele fez no outro vídeo É roleta russa aquilo ali, gente Aquela coisa que você não tem cabimento fazendo troço desse A gente tem que ligar lá na empresa dele E mostrar o vídeo pro patrão dele Se ele não for dono caminhão Mostrar o que que Qual o tipo de atitude que o motorista dele faz na estrada Mar Mar Marmorite Nome da empresa FV Marmorite Nem vi de onde que é ali Porque eu tava Então esse tipo assim, gente É complicado Estamos descendo aqui a Rota do Sol Acabei de descer a Serra da Rota do Sol No estado do Rio Grande do Sul São meio dia e 28 Hoje, dia 3 do 7 de 2015 O cara faz toda aquela besteira As rodas já fumaciando Gastando desgaste físico Expondo a vida dele em perigo A vida dos outros em perigo Pra troco de nada O que que vocês me dizem? Avalinho em vocês Quem tá assistindo esse vídeo Quem não tá entendendo talvez direito Pega o outro vídeo lá Do Rota do Sol 1 Vou pôr alguma coisa assim 1 e 2 Pra vocês entenderem E vejam o que o cara faz No finalzinho do vídeo Valeu galera Um abraço aí Vou deixar vocês que comentem aí Estamos quase chegando na BR-101 aí Tudo de bom Uma boa sexta-feira aí pra vocês Valeu Vamos dar um pause aqui E vamos fechar o vídeo 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 Obrigado.